O Kaleb. O Isaac, gente, que coisa mais linda. Olha que princesa linda. Fez o encaminhamento do Citalmo. Devíamos visitar o Kaleb, gente. Olha só, tá com 18 dias. Lembra do Kaleb que eu vim no chá de bebê? Olha, ele tá rindo. Ele deve estar sonhando com os anjinhos dele. Tá aqui, ele tá lindo, gente. Tá com 18 dias. Ô, Carla, ele aqui no vídeo, ele aqui no vídeo, ele parece bem grande, Carla. Olha. Ele é bem pequenininho, gente, filmando assim. Parece que ele tá bem grande assim, sabe? Mas ele é de um anjinho. Ele é muito lindo. Aí o Andy que tá chorando aqui, ó. Ele é muito fofo, gente. Olha só que coisa mais linda. Muito lindinho. Muito fofo o Kaleb, gente. Olha que lindo. Eu tô, assim, encantadíssima com ele. Muito fofo. E dorme, hein? Olha como dorme. Ô, Carla, ele dorme com a mãozinha assim mesmo? Ô, que ele põe a mãozinha. Ai, ai, ai. Ele vai chorar. Ai, meu Deus. Vai chorar. Ai, que espessor. Não vai chorar não, Kaleb. Não vai chorar não. Nós estávamos, gente, lá vendo o Kaleb. Vocês viram que bebê mais lindo. Agora estamos todo mundo aqui, até minha irmã. Agora nós viemos conhecer a Maria Fernanda. Vamos ver a Maria Fernanda. Ela deve ser uma princesa, gente. A minha sobrinha nasceu, né? Eu não pude vir ver ela porque as crianças estavam doentes. Eu estava doente. Aí esperamos todo mundo ficar bem, né? Porque pra ver recém-nascido, todo mundo tem que estar bem. Aí hoje tiramos o dia pra ver. Já vimos o Kaleb. Agora estamos aqui vendo. Vamos ver, né? Agora estamos aqui na portaria pra ver a Maria Fernanda. Chegamos aqui, gente, onde o meu irmão mora. Mas ele não está aqui. Eu acho que a gente demorou um pouquinho, né? Nós avisamos que ia vir, mas vocês sabem. Acabamos atrasando um pouquinho lá junto com o Kaleb, né? Mas agora ele está lá na mãe da Lohane. Aí a gente vamos lá. Pra não perder a viagem, né? Que já é pra nós em caminho também de ir embora. E nós passamos lá do lado, né? Nós passamos do lado, gente, da casa. Do lado. E eu olhei assim, mas eu não vi ninguém não, também não. Então bora lá. Chegamos, gente, aqui. A minha sobrinha linda, Helena. Parece com a tia, né, Helena? Aí meu irmão está vindo pra cá. Ainda não chegou aqui. Meu irmão está chegando. Está vindo de ônibus. Acho que eu vou sentar aqui, ó. Sentar aqui com as crianças. Gente, a minha sobrinha, a Maria Fernanda. Olha que linda que ela é, gente. Olha como que ela tem cabelo. Olha o tanto de cabelo. Meu Deus. Quanto dia, Loh? 21 dias, gente. Parece. Ela tem quase o mesmo tempo que o Caleb, né? Que linda. Muito linda. A minha cunhada, Lohane, irmãzinha. E o meu irmão com o Hendrick. E o Isaac. O Hendrick está fazendo a festa, gente. Não estranha. Tá aqui, olha. Aqui, ó. A paisagem. Está um dia tão bonito, né, Isaac? Olha isso. As crianças já estavam ali, ó. Já fez amizade. Está brincando. Correndo pra lá e pra cá, ó. Eles adoram, né? Porque quando vem, aí eles podem brincar, né? Pra lá e pra cá, ó. Olha que princesa linda, gente. Estou encantada com a minha sobrinha. Ela é muito linda. É uma princesa mesmo. Olha. Olha que linda. Cara da Helena. Muito linda. Tá que dorme aqui, ó. Agora capotou na coberta. Tá que tá. Muito linda, gente. E ela chupa chupeta, ó. O Hendrick não pegou chupeta, ó. Nem a... Olha o negão. Não pega na cara, não. Olha lá o Isaac, gente. Que coisa mais linda. Ele não estranha, viu? Não estranha. E esse aqui é o... Hendrick. Que lindo. E esse aqui é o... Negão. Olha o Lorenzo andando de bicicleta, gente. Acabamos de chegar em casa, gente. O Kaique tá com o dente mole. Olha aqui. Olha lá. Ele quer mostrar, gente. Tem uma janelinha agora aí, hein, Kaique? Olha o dente. Deixa eu ver. Olha o dentinho dele, ó. Mas amarrou uma linha e eu dei pra ele puxar, né? Falei, puxa. Aí ele não puxava. Eu falei, deixa a mamãe puxar. Aí ele deixou. Foi super corajoso e eu puxei. E o dente já saiu, já, gente. Olha isso. Ó, tá na linha ainda amarrada, ó. A mamãe vai colocar debaixo do travesseiro. Porque hoje a fadinha do dente vai passar. O que a fadinha do dente vai dar pro Kaique? Tá amuradinha. Uma moedinha, gente. Enquanto não soltou esse dente, não parou. Ele esqueceu. Agora eu vou guardar lá, né? Pra fadinha do dente passar. Ai, meu Deus. O primeiro dentinho dele a gente nunca esquece, né? Aqui, ó. O Hendrickzinho. Tá aqui. Tá dormindo, gente, ó. Tá dormindo, gordo. Vocês viram, gente? Ai, fui conhecer todos os bebês hoje. Ficamos tão felizes. Conhecemos Kaledi. Conhecemos Maria Fernanda. Conhecemos todo mundo hoje. Ficamos muito felizes, sabe? Agora a minha irmã tá aqui, né? Esperando o namorado dela vir pra pegar ela. E eu vou aqui tomar um banho também daqui a pouco. Acho que o Lourenço também tem um pouco de lição pra fazer. O Samuel não tem, não. Mas o Lourenço tem um pouco e já vai fazer também. Banhozinho tomado, gente. Tô aqui, ó. Tava com o Lourenço, com o Samuel. Acabou indo pra cama já. Agora eu só tô aqui com o Kaique. Só... Daqui a pouco já vou levar pra cama já. Tá me dando também. O meu olho já tá até vermelho já. De sono. Dormi, né? Já tá tarde já. Tava com o Lourenço. Bom dia por aqui, gente. Nossa, falando, parece que tá dando eco nessa casa. Sem móveis nenhum. Olha que tanto de poeira. Tirei. Levantou uma poeira aqui. Para que eu tava varrendo. Mas é normal, né? Casa com... Com isso. Porque eu acabei mexendo ali. Tirando um pouco dali. Mas depois eu falei, gente, eu vou jogar no buraco que tem aqui, ó. Cadê? Aqui. Que tem aqui. Onde tá o cano, né? Você deu pegar. Porque vai ter que tampar o buraco mesmo. Aí tá eu aqui. Eu já levei as crianças pra escola. Já fiz a minha caminhada. Já tomei o meu café. E agora eu falei o quê? Eu vou aproveitar que as crianças estão na escola. Vou jogar uma água aqui, né? Eu joguei domingo e segunda. Eu dei uma limpada, gente, no domingo. Tem minha irmã veio aqui em casa no domingo. Joguei água daqui. Só na sala, só. Aqui eu não mexi muito, não. Por causa da parede que tava meio... Bem mole, né? Só dei uma varrida, um pano aqui na entrada. Onde nós entra pra não levar poeira, né? Segunda também. Limpei. E hoje, gente, vamos limpar de novo. Mas é que tem que ficar limpando, assim, direto, né? Mas se tiver, assim, limpo aqui e sujo lá fora com terra, não adianta. Tem que limpar tudo. Então, como lá fora já tá limpo, vamos limpar aqui dentro e deixar tudo bem limpinho. Eu vou jogar água mesmo. Como não tem móveis, não tem nada assim, passar o pano nessa poeira não adianta, gente. O que resolve mesmo é a água. E não tem móveis, né? Então, dá tranquilo, sem preocupação. Só tem essa mesa aqui, gente. Essa mesa é guerreira, viu? A mesa aqui, olha. Será que será o fim dessa mesa? Não. Eu já reformei essa mesa umas duas vezes. E eu vou reformar de novo, né? Eu tava pensando, eu lavo ela? Mas se eu vou lavar ela, gente... Aí depois... Sobe de novo aqui, né? Pra fazer as coisas. Essa mesa fica no meu escritório com... Ó, meu escritório! Fica no meu ateliê com a máquina de corte, né? Fica em cima. Mas assim que terminar a obra, gente... Vou dar uma boa lavada. Vou reformar de novo. Porque essa mesa, ela é muito boa. Vocês não tem noção. Coisa de antigamente, né? É bem melhor do que agora. Preparar minha borracha pra me jogar água aqui. Hoje o tempo tá tão assim, gente. Tão, sabe? Querendo chover, mas não chove. Olha isso. Tá tão assim. Coloquei minhas cadeiras aqui, ó. Pra fora. Ontem à noite eu molhei as minhas plantas. Todinha. Minha roseira. Molhei tudo, gente. Tudo aqui, ó. Todinho. Olha a mangueira, gente. Não sei se dá pra ver. Ela fica mexendo. Ela fica bem engraçada, né? Tanto que tá enchendo de água. Olha como que ela fica. Ela vai mexendo. Porque assim, quando não tem água, né? Ela diminui. Aí quando coloca água nela, ela muda pra 30 metros. A água tá forte, gente. Olha. Mesmo a gente varrendo, olha isso. Parece que não varreu, né? Olha. Você vai varrendo, ó. A melhor coisa é jogar água mesmo. Olha isso. Mas só que eu tô ao contrário. Que eu vou jogar água da porta pra sala. Porque ali o bondinho, ó. Não tem como tirar a água. Pra baixar a poeira aqui também, ó. Jogar essa terra aqui tudo com buraco. Né? Aqui. Estamos aqui. Pra baixar a poeira. Olha. Eu nem mexo com elas, né? Pegar o bondo ali. E jogar tudo pra dentro do buraco, gente. Tudo, tudo, tudo. Eijo de Jalí. Eijo de Jalí. Eijo de Jalí. Eijo de Jalí. Se inscreva no canal. 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 E aí vidro lavado. Agora eu vou tentar rapar essa água daqui. Vou rapando lá pra sala. Pra já levar na poeira. Depois eu venho de novo. Com a água. Não sei se eu estrego. Acho melhor eu estregar, né gente? Porque toda vez eu nunca estrego, né? Apesar de que só tá água, já ajuda já, sabe? Aqui na sala acho que nem precisa estregar. Mas aqui precisa. Então eu vou pegar o detergente que tá aqui. Vou estregar. Nem sei se vai sair, né? Porque tem um cimento que estão colados no chão. E aí E aí E aí E aí E aí Muito nos comentários, gente, que as pessoas não estão entendendo o que tá acontecendo aqui nessa casa, né? É Acho que devem ser mais escritos novos, né? Que estão chegando e não entende. Como assim? Ela tá lá no fundo, depois tá na frente. Mostra um pedaço, mostra o outro. Nós não tá entendendo nada. Pra quem é novo, gente. Aqui Era uma cozinha Antes E um pedaço pra lá Antes da porta Era lavanderia. Então eu tirei a lavanderia Pra aumentar A cozinha, né? Então não era esta porta antes Essa porta foi colocada recentemente Era uma outra porta de 80 centímetros menor E lá no fundo Tem banheiro E tem uma área onde era o meu ateliê Que é tipo uma cozinha também Porque tem pia, essas coisas Então eu peguei lá no fundo Pra fazer a minha cozinha por enquanto, né? Tô lá fazendo a minha cozinha E usando o banheiro lá do fundo Porque aqui na frente Ó Aqui era o banheiro Que aí eu tô aumentando A sala Tá vendo? O buraco aqui do banheiro Tudo Esse cano aqui Era do chuveiro, né? Gente, eu tô colocando as coisas Tudo aqui em cima Olha só Tem que levar lá pro fundo Então esta parte aqui, ó Tem até a janela do banheiro Aí eu tô aumentando Pra ficar tipo uma cozinha americana, né? Então vai ficar esta parte aqui A minha intenção é Pra deixar assim Melhor e maior Né? Pra caber a mesa certinho Pra quem já é inscrito Sabe que a mesa vive apertada Essas coisas A cozinha aqui também Então por isso que eu estou fazendo assim Então estamos passando por esta reforma A cozinha tá ficando assim bem maior Dá pra perceber Aqui onde era esse cano Do cano pra cá É a cozinha Aí do cano pra lá Era a lavanderia Que era bem menorzinha Bem pequenininha Então é isso Agora vai ficar bem maior, né? Tudo aqui A minha intenção no começo Era fazer o que? Era só aumentar a cozinha, né? Não tinha nada planejado De tirar o banheiro Nada assim, sabe? Aí por fim Estava quebrando tudo Aí já quebrou o banheiro também E graças a Deus Nós temos um banheiro lá no fundo Onde nós estamos usando lá Então é isso Que eu vejo muitos comentários Das pessoas Que não tá entendendo Então é uma reforma mesmo, né? Pra ficar grande Essa parede aqui, ó Se tirasse ela, né? Ia ficar perfeito Mas aí fica como sustentação da casa, né? Aí tem essa parede E é isso Bora rapar tudo isso aqui, gente Porque tem água aqui, viu? Olha Água e terra É um bom tempo É um bom tempo É um bom tempo Eu vi a minha Deu mehr Então é um bom tempo E aí É isso É isso Não é isso É isso Tem que ver Mato É isso É isso Vamos lá. Asinha limpa, gente. Sem nenhuma poeira. Olha isso. Aqui o chão da cozinha eu não estreguei, viu? Acabei jogando a água de lá pra cá porque eu só tinha poeira mesmo aqui. Eu não estreguei, não. Só joguei a água mesmo, que eu costumo fazer. Aí aqui na cozinha que eu estreguei, saiu um pouquinho das coisas que estavam, mas ficou. O meu vasinho tá aqui até hoje, gente. Vou pintar ele e vou colocar a planta. Já tem a planta já pra colocar. Mas olha, é assim. Não passei o pano, aí eu tô deixando secar naturalmente, né? Porque como as crianças não tá aqui, eu só rapei. Só acho que eu já tô quase secando já. Vou deixar secar. Agora só as crianças tá aqui, eu tenho que secar. Porque eles ficam passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Lavei a minha porta, gente. Olha isso. Porém, lá em cima, dura um pouco de dificuldade pra lavar, né? Porque eu sou baixinha, mas embaixo, lavei quanto dentro, quanto fora. Vou colocar esse meu tapete aqui também, ó. Ok lá. Opa, vamos pra lá, que aqui tem um pouco de água. Aqui, ó. Vou rapar aqui. Ficou. Aí eu vou deixar aqui o tapete. O tapete também tá limpinho, né? Vai chegar, já limpar. E ficou bem limpo, gente. Graças a Deus. Poeira, tchau. Aí ficou assim. Só preciso limpar a minha planta aqui, ó. Passar um paninho nela. Olha isso. Tá na poeira. Eu passei agora um pano. Ah, mas agora eu tenho que ir lá no posto, gente. Ficou bem molhando aqui. Nessa planta. Tá pingando água. Acho que eu vou pôr ela lá fora. Depois eu volto ela aqui de novo. Como eu disse, eu vou lá no posto. Agora, né? E tem que marcar a consulta pras crianças. Fazer umas outras coisas. E eu vou lá agora. Falta daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças. O posto é bem pertinho de casa, gente. Mas eu acho que eu vou até de carro. Porque vocês sabem, posto, né? Às vezes demora. Aí já vou pra pegar as crianças. E hoje eu pego os quatro no mesmo horário, né? Então eu pego Kaique, Lourenço e Samuel. Tudo no mesmo horário. Porque tem dias que é cada um no horário. Mas hoje eu pego os três, né? Os quatro. Os três e bora lá. Casinha limpa. Tudo certo por aqui. Acabei de chegar aqui no posto, gente. Ai, tomara que não tenha muita fila, né? Eu acabei de ir nesse horário. Porque eu acho que é mais tranquilo. Porque de manhã tem várias consultas, né? As pessoas têm várias consultas. E só aqui, gente. Já consegui marcar, né? Pras crianças. O pediatra, né? Que eu tava conseguindo. Peguei o encaminhamento do oftalmo. Tá aqui. Ah, já tá aqui guardado aqui na bolsa. Encaminhamento do oftalmo. Que eu vou. E também consegui marcar os pediatras das crianças. Aí eu acabei de ver, gente, que as crianças têm dentista hoje. Aí eles têm dentista e têm também futebol. Aí eu vou ali na sala da doutora. Pra ver se eu consigo trazer eles um pouquinho antes. Porque o dentista tá marcado pra um meio. Aí demora. Porque são dois, né? São o Samuel e o Kaique. Aí vai demorar um pouquinho. Aí vou ver se eu posso vir um pouquinho mais cedo, né? Como eu vou pegar as crianças agora. E é isso. Consegui o oftalmo, né? Acredito, gente. Então vamos resolver o problema dessa vista, né? Aí já já também é a dematologista. Tem que aguardar. E é isso. O que eu tô lendo aqui parece que eu vou fazer uns dias de tratamento, né? Sempre lá, ó. Eu não posso faltar, né? Sempre tem que tá indo ao tratamento. Não posso faltar duas vezes. É isso. Faz alguma falta dar a alta administrativa. A doutora não tava, gente, na sala. Ai, agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou vir mais cedo mesmo, né? Porque não dá pra perder, né? O dentista das crianças. Aí eu vou vir mais cedo. E rezar a Deus. Pra que atenda mais cedo, né? Ainda bem que eu vim, gente, de carro. Porque falta cinco minutos pro Kaique sair. Demorou um pouquinho pra atender ali pra macar. Pegar o encaminhamento. Muita gente. Ainda bem que eu vim de carro. Aí agora é só ir lá pegar as crianças. Consegui pegar as crianças. Gente, tudo no horário certinho. Voltamos pra casa. Minha irmã foi lá. Apareceu de surpresa. Aí as crianças almoçou. Fez um pouquinho da tarefa, né? Porque tem que fazer. Falei, antes de vir pro futebol, vamos fazer um pouquinho da tarefa. Aí minha irmã também acabou ajudando, né? Fazer tarefa. E agora nós estamos aqui, gente. Na aula de futebol. É, vamos ver os meninos jogarem bola aqui novamente. E é isso. Chegando aqui. Ai, ai. Cheguei aqui. Já falei pra eles pegarem água, né? Trazer de casa, bem geladinho. Que é lá na frente, gente. Tá um pouquinho longinho pra pegar água. Pra ir no banheiro. Já falei também, né? E estão todos animados aqui. Pra começar a aula. Terminou, gente. O futebol. Peguei o papelzinho aqui, ó. Pra fazer a ficha de inscrição. As crianças estão ali, ó. Foi beber água. Eu fiquei esperando eles aqui, né? O moço foi lá e me deu esse papel aqui, gente, ó. Que tem mais coisas aqui no centro, né? É, cultura livre. Centro cultural. Tem balé. Tem dança urbana. Teatro, musicalização, violão, circo, teclado, arte, plástica, percussão. Eu tava vendo musicalização e violão, né? Não sei se eles vão se interessar, não. Vou ver. Aí eles falam assim que dá pra fazer da idade do Kaique. Fazer musicalização. Acho que é uma boa, né? Não sei. Vamos ver aí. Eles estão chegando, ó. Lorenzo, Kaique. O Kaique tá voltando. Vem, Kaique. A garrafa, né? Vamos agora pra casa. Mais um dia de aula. Aqui é bem grande, gente, ó. E é tudo da prefeitura, ó. Bem grande mesmo. Tem essa parte aqui. E mais outra parte lá na frente, lá. Que é onde tem essas coisas aqui que eu falei pra vocês. Então, gente, vamos encerrar o vídeo por aqui. As crianças já estão tudo aqui dentro do carro. Eu quero deixar um beijão no coração pra você que chegou aqui até o final do vídeo. Acompanhou aí tudo certinho. Agora, bora ir pra casa trabalhar, né? Nossa, gente, olha. Mas é corrida esse dia, viu? Meu Deus. Nossa, dá pra fazer muita coisa num dia, né? E a gente faz tanta coisa e acaba não sendo o suficiente. Mas é isso, gente. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.